O que é isso? Não acredito! Foi algum tipo de criatura? Captain Mark, pro chão! Provavelmente o aresterno entrou devido ao desmoronamento. Vamos continuar andando. Temos que continuar a procurar pelos sobreviventes. Jim, eu quero que verifique o sensor térmico do robô. Tem leitura térmica abaixo da temperatura corporal? Vamos continuar, equipe! Não toquem nos fósseis! Tchau!